3 horas da madrugada, olha nós aí, canal clandestino channel, 3 e 10 né, pra falar a verdade, diretamente de Londres aí, Londres by Night, vamos fazer aí ó, mais uma entrega noturna aí com a geladeira, a geladeira inside. Estamos entrando aqui pelo lado da K10, sei lá, indo pra Holloway, não vejo a hora de acabar essas festas aí, porque misericórdia, ninguém merece, os horários muito fodidos. Hoje foi um dia da K10 que a gente não dormiu praticamente nada né, absolutamente nada. Vamos ver lá se eles carregam rápido, volta lá, faz mais uma se tiver né, com certeza vai ter. E vamos embora pra casa descansar a cabeça. Tem meia carga hoje, é, tá, não tá carregado até na tampa né, então acho que vai ser até rápido aí pra descarregar. Acho que é aqui que eu tenho que pegar, acho que é essa daqui né. Passar aqui pela Seven Sisters. Navegador da outra rota né. Eu tenho que seguir essa daqui por causa do, das restrições. Tão de bombeiro aí né, polícia, que que é isso? Por causa das restrições né, tem que respeitar a rota deles, porque é a, é por onde eles são autorizados a passar né. A gente pega por outro lado aí, tem risco de tomar multa. E obviamente o navegador não raciocina segundo a rota deles então. Apesar que aqui eu já, eu já vim aqui um monte de vez aqui, então aqui eu lembro né. Tem só algumas quebras, pra lá e pra cá, que as vezes faz um, dá um pouco de confusão na cabeça aí, não lembro direito né, mas... Digamos que no sulco mesmo ainda, ainda lembro ainda. Esse tempo atrás morreu um esfaqueado aqui nessa rua aqui hein. Fecharam ela todinha né. Pessoal que curte aí as imagens ne Babels aí né. Na noite Aproveitar esse período aí Pra filmar aí pra vocês Que a maioria das viagens é tudo aqui dentro Até metade de janeiro Quando a gente for voltar pro Ferro Tem uma câmera bem ali atrás Já vi ela, se passasse ali com Com vermelho Ela ia tirar foto da nossa placa lá atrás Aí chega uma multa lá na empresa Não sei quanto que é o valor Mas acho que ainda tem 3 pontos na carteira Parece E a gente como é profissional do volante Nós precisamos da carteira pra trabalhar Não pode ficar perdendo conta Por causa de besteira não Tem que preservar a habilitação com carinho É meu instrumento de trabalho Perdeu, já era Essa é reta aqui agora Será pra cá Acho que é pra cá Essa aqui é a 503 Acho que no próximo semáforo eu tenho que virar a esquerda Virar a luzinha aqui só pra dar um bico Eu tô indo na contramão lá de lá Aqui não dá pra entender porra nenhuma Acho que no semáforo eu tenho que virar a direita Direita ou esquerda aqui pra qualquer canto Ah não é reto mesmo, agora eu lembro Ali tem a igreja universal do reino de Deus Tem uma filialzinha aqui da indústria do Edi Macedo De Macedo Aí ela aí ó Queira-se Queira-se Aqui Eu lembro o período lá, aqui em Londres ainda dá pro cara, porque tem muita coisa, né? Tipo aqui, o ponto de referimento aqui é a igreja, tem muitos lugares aqui que dá pra pegar como referimento, né? Referência, né? Eu lembro lá na Itália, os primeiros anos lá, que eu saia pra fazer entrega, aquela coisa ali, era sofrimento demais, misericórdia. Porque lá é tudo igual, os prédios são iguais, né? E é alguma coisinha ou outra que muda, mas às vezes eu saia da entrega, chegava na rua, olhava pra um lado, olhava pro outro e não sabia de que lado que eu tinha vindo, né? Completamente perdido, né? Não sabia o que que fazia. Depois, com o tempo ali que eu ia memorizando, ó, peraí, eu vim desse lado aqui, então tem esse carro amarelo aqui, né? Aí eu lembrava que eu tinha vindo do lado do carro amarelo, né? Então, tinha que ou voltar pro mesmo rumo ou seguir direto, né? Mas muitas, muitas vezes, nos primeiros tempos lá, fazendo entrega de pizza, de moto lá, Entrava nas casas, saia, olhava pra um lado, olhava pro outro e não sabia de que lado, que banda que eu tinha vindo, né? Supermercado aqui, ó. Agora ele dá o balão todinho em volta dele. Tem um caminhão dentro e tem outro lá fora esperando. Pronto. Estamos daqui, modelo. Três caminhões, hein? Completamente desorientado com o negócio, né? Era muito, muito foda. Aqui ainda dá pra, né? Tem igreja ali, tem um negocinho aqui, tem a... Dá pra ir lembrando, né? Os pontos, né? Roma, então, misericórdia. Nem se fala. Centro histórico ali de Florença também. Na Itália, a arquitetura é muito padrão, né? É bem igual, né? Encerrar o vídeo chegando lá na porta, eu acho que vai dar tempo, pelo menos não precisa editar nem nada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o semáforo. Vamos lá. A gente vira aqui Cuidado pra não pegar o carro nem nada Três caminhões mandaram pra cá Beleza Imagina a felicidade do cabuco Que tá descarregando lá Três carretas aqui Posso até parar Acho que ali tem uma rua Não posso parar ali Então vamos encostar aqui Tem que correr lá e desligar a geladeira Porque senão vai acordar a vizinhança toda Esperar que ele entrar lá Na hora que ele entrar eu coloco ele onde ele tá ali Porque tem um lá dentro E vamos esperar Como sempre, curtiu? Deixa aquele like Vou deixar ele em Sideline Diretamente de Londres Deixando aqui Beijo na bunda Até a próxima e fumo!